Eu bem desconfiei Você nunca foi de ligar Vi seu nome na tela e na hora gelei Veio com um tom de voz sarcástico E eu saquei logo no ato Coisa boa não era Acabar com uma conexão assim Por ligação Ninguém espera Ontem choveu No meu travesseiro Ontem eu fiquei na marra solteiro Rebeijo no mundo Menos um mal amado E mais um cachaceiro Ontem choveu No meu travesseiro Ontem eu fiquei na marra Solteiro Prevejo no mundo Menos um mal amado E mais um cachaceiro Se eu beber sem parar Por favor não me juro A partir de agora eu sou filho da sua culpa Veio com um tom de voz sarcástico E eu saquei logo no ato Coisa boa não era Acabar com uma conexão assim Por ligação Ninguém espera Ontem choveu Ontem choveu no meu travesseiro Ontem eu fiquei na marra solteiro Preveijo no meu travesseiro Prevejo no mundo Menos um mal amado E mais um cachaceiro Se eu beber sem parar Se eu beber sem parar Por favor não me julga A partir de agora eu sou filho da sua culpa Se eu beber sem parar Por favor não me julga A partir de agora eu sou filho da sua culpa